Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do visitante ilustre que teve aqui no Brasil, passeou aí em alguns lugares e se encontrou, inclusive, com o Geraldo Alckmin. Ele mesmo, Klaus Schwab, o presidente do Fórum Econômico Mundial. Você aí pode botar o seu chapéu de alumínio, o Klaus Schwab está no Brasil dando pitaco no governo Lula. Vamos entender o que ele falou aqui, afinal, deu alguma dica interessante. O que está do lado desse cara? O que ele pretende aqui no Brasil? E o que ele acha do Brasil? No mínimo, é interessante a gente saber o que ele está pretendendo aqui para o nosso país. Será que a gente também não vai ter nada e vai ser feliz igual o resto do mundo? Essa notícia foi sugerida por anarcossocialista João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Esse aqui é no Brasil, meu amigo. Klaus Schwab estava aqui, encontrou com o Geraldo Alckmin, se reuniu no Palácio do Planalto com o Geraldo Alckmin. Está aqui, Klaus Schwab, coisa e tal. E ele falou algumas coisas sobre o que ele acha do Brasil. E detalhe, ele criticou Lula e criticou uma coisa que eu acho bem interessante realmente. Ele falou aqui, está aqui, O Brasil precisa parar de olhar para revoluções industriais do passado. E nesse ponto eu concordo com ele. Essa ideia é o que eu falo para vocês. O pessoal da esquerda europeia ou esquerda americana achava que Lula é um progressista. Seria o candidato da esquerda no Brasil, esquerda progressista? Não, o Lula é um comunista, marxista. É um cara que está ligado ainda, está com aqueles paradigmas de revolução lá de 1950. Ele ainda acha que Fidel Castro fez uma coisa positiva em Cuba, que não sei o que é lá, que o comunismo é a saída. Ele acredita... Cara, infelizmente, infelizmente, na América Latina ainda tem pessoas que pensam dessa forma. Olha, Venezuela, o buraco que se meteu justamente com o Maduro, achando que não, que a solução é o comunismo. Por que temos que fazer uma sociedade, o governo tem que controlar tudo? Porque o governo controlando tudo vai distribuir o dinheiro certinho e aí dá errado. Como dá errado 100% das vezes. Porque Mises mostrou por que isso dá errado todas as vezes isso. Decisão centralizada falha. Inevitavelmente. Por quê? Porque o órgão decisor, a pessoa que decide, ou o governo que decide, ele não tem a informação completa sobre a sociedade, é incapaz de ter isso. Apenas a sociedade como um todo, atuando como uma rede neural, que é a economia, as pessoas comprando e vendendo coisas, apenas a sociedade como um todo consegue distribuir a informação sobre o que as pessoas realmente querem, o que tem de escassez, o que tem de abundância, o que o pessoal quer comprar, o que não quer comprar. Só o mercado consegue isso. Quando o governo se mete a tentar direcionar essas coisas, não vou subsidiar a educação, vou fazer não sei o que lá, não sei o que lá, você chega no problema que a gente tem hoje. As coisas que você tem, que você compra no mercado, celular está cada vez mais barato, computador é baratinho, tudo você consegue comprar barato. Agora, as coisas que o governo toma para si o controle, fica cada vez pior. Educação só fica mais caro, cada vez mais caro. Escola se formar é cada vez pior, mais difícil. Habitação cada vez mais caro a cada ano que passa. Por quê? Isso é resultado das decisões erradas que são tomadas pelos políticos de forma centralizada. Cada vez que você centraliza essa decisão, você está desconsiderando coisas, escassez ou abundância no mercado, porque é impossível o governo ter essa informação. Então, inevitavelmente, toda vez o comunismo dá errado. E mais do que isso, quanto mais você coloca sobre o controle do governo a coisa, pior ela fica. É o caso, por exemplo, do carro, que aqui no Brasil o carro é extremamente taxado, é extremamente controlado, tem um monte de regra absurda. E aí o que acontece? Fica um carro absurdo, caro pra caramba, pouca gente pode ter. Aí fica o governo falando, não que vamos dar um carro popular de 60 mil reais. Carro popular de 60 mil reais, meu amigo. Me diz aí o pobre que tem 60 mil reais pra pagar num carro, cara. Enfim, ficam essas coisas. Então, isso que ele falou, eu concordo. O governo Lula tinha que sair desse paradoxo de não ter que estatizar tudo. O governo tem que controlar. Não para, abandona isso, deixa isso pra trás, isso já era. Bom, agora, saindo disso daí, o resto é a baboseira que você pode imaginar de um ESGista. O termo ESG foi criado pelo Fórum Econômico Mundial. É o que eu falo pro pessoal. Esse pessoal tem uma visão errada do que é o Fórum Econômico Mundial e do poder que o Klaus Schwab tem. O Klaus Schwab não tem esse poder todo, não. Ele tem umas ideias interessantes. Ele conseguiu vender essa ideia do ESG pra um monte de gente. Mas olha só, como um reflexo daquilo que eu falei, a decisão centralizada, isso já tá se mostrando uma merda. Na prática, esse negócio de ESG já tá naufragando em tudo quanto é lugar. Os fundos que investiam em ESG dão sistematicamente menos lucro do que o fundo que tá cagando pra ESG. Então, no final das contas, essas coisas não servem pra nada, né? Ele fala aqui sobre... Não que do ponto de vista geopolítico, Schwab qualifica o Brasil como biopotência. Ah, vai se ferrar. Aí vocês já sabem qual vai ser o papo do cara, né? Não que tem que preservar a Amazônia, que não sei o que lá, que deixa tudo quietinho, que não pode mexer em nada e coisa e tal. É isso. É isso que ele quer. Aí ele fala aqui que... Olha só quem escreveu sobre isso. O Luciano Huck. Quem imaginaria que o Luciano Huck é ligado ao Fórum Econômico Mundial, né? Quem imaginaria isso? Aí ele fala aqui que não, porque eu estive com ele em Davos, na Suíça, e ele é um cara muito importante, porque ele falou com o Leonid Brezhnev, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Vladimir Putin, e falou com os presidentes americanos. Aí, olha só, repara que a importância que ele dá a cabeça do Luciano Huck ainda está entre Rússia e Estados Unidos. Como se tivesse isso ainda. Não, a Rússia já acabou, o Huck. Esquece Rússia. A Rússia está falida. Está quebrada lá com o Putin. O paradigma hoje é totalmente diferente. O Huck reclama desse troço, mas ele está fazendo o mesmo erro que o Lula. Está ligado nesse negócio de revolução comunista, de mundo multipolar, essas baboseiras que não tem mais lógica nenhuma hoje em dia. Enfim, ele falando aqui que não que o Klaus Schwab fez uma coisa muito importante com o Fórum Econômico Mundial, e de fato, ele é um cara que é um tic-tac importante, ele tem muita influência, ele dá ideias que muitos políticos seguem. Mas é o que eu falo para vocês. Para com esse negócio de achar que o cara é uma força do mal. Igual o pessoal fala do Jorge Soros, como se o Jorge Soros fosse o demônio encarnado. Galera, para, não é isso não. O cara tem influência? Tem algum poder? Lógico que tem. Evidente que ele tem muita influência. E algumas coisas ele fala errado? Sim, eu discordo da maior parte das besteiras que ele fala. Mas toma cuidado para não achar o cara uma encarnação do mal. Não, ele é só um cara com ideias erradas. É um cara com ideias erradas que tenta espalhar essas ideias, mas está cada vez com menos capacidade de fazer isso, felizmente. Tanto ele quanto o Jorge Soros, diga-se de passagem. Aliás, dizem, eu não sei a verdade, mas que o Jorge Soros já há muito tempo que não dá pitaco em coisa nenhuma. Já está velho, já. Quem comanda, tudo que você ouve falar sobre o Jorge Soros, na verdade, é o filho do Jorge Soros que já comanda esse troço há bastante tempo. Faz até algum sentido, porque a Open Society, na origem dela, a ideia da Open Society, justamente de privilegiar rebeldes contra governos, os indivíduos contra governos, era uma ideia libertária, lá no início dela. Foi o filho do Jorge Soros que jogou o negócio mais para esse negócio de socialismo, de apoiar comunismo, revolução e coisa e tal. Enfim, está aqui, parece que teve um encontro aqui com... Não, isso aqui é antigo, do Fernando Henrique Cardoso. Isso aqui é antigo, é foto antiga que eles botaram aqui. Mas, enfim, está aqui o Luciano Huck elogiando o SG e coisa e tal, mas, sinceramente, a minha visão é que o SG já está natimorto. É uma ideia que ele fez, que teve alguma influência, não vou dizer que não teve, mas que já está mostrando que tem fadiga. Por quê? Porque a ideia do SG é uma ideia que não é nova. O próprio Klaus Schwab, lá atrás, ele já teve a ideia de empresas que respondem aos stakeholders, porque, normalmente, as empresas respondem aos shareholders, a quem tem ação, a empresa é feita para dar lucro para quem é dono da empresa. É isso que deve ser. E lá atrás, ele já lançou essa ideia de que não que tinha que ter uma economia de stakeholders, que as empresas têm que prestar atenção nas outras coisas que estão ao invés da empresa e não apenas no lucro e coisa e tal, sendo que isso é uma idiotice. Por quê? Porque, no final das contas, o lucro já é a consideração de todas essas outras coisas. Uma empresa, para dar lucro, ela precisa atender a todos esses outros critérios também. Então, é uma idiotice achar que, ah, não, que temos que prestar atenção em stakeholders. Isso é só abrir caminho para o planejamento centralizado do Estado. Por quê? O lucro, no final das contas, o dinheiro, ele é um indicador objetivo. O valor é X. Você lucrou quanto? Lucrou Y, X, N, sei lá. Lucrou um número específico. Agora, como é que você avalia, por exemplo, a satisfação dos vizinhos da empresa ou a satisfação dos funcionários da empresa? Você tem um monte de indicadores que você pode criar, mas nenhum deles é objetivo. Todos eles são subjetivos. Vão depender da metodologia, como você analisa aquele negócio. Então, no final das contas, você não consegue medir essa coisa de stakeholders no final das contas e isso acaba virando só o quê? Alguém influenciando a sua empresa. Em última análise, é isso. Vai ser ou a consultoria que mede isso, ou o índice SG que foi medido lá, ou o governo ditando regra para a sua empresa. No final das contas, é você, a empresa, perdendo a essência dela, que é atender a sociedade, atender com um produto ou serviço adequado, que se esse produto ou serviço for bom, vai acabar gerando lucro para a empresa. Isso é o que basta. Não precisa de nada além disso. Todo esse resto que ele coloca ali é para dar subterfúgio para outras pessoas mandarem na empresa e, com isso, diminuir a eficiência econômica dela. No final das contas, é isso. É um caminho para o comunistão, para o controle centralizado. Então, assim, eu não vejo nada de mais nisso daqui. Ele está criticando Lula, então, ótimo. Ele disse que o futuro do Brasil depende da industrialização do meio ambiente e inteligência artificial. Esse cara está lelé da cuca. Que história é essa? Mas, assim, eu acho que é importante realmente a inteligência artificial. O meio ambiente, eu também acho importante. Eu não advogo destruir a coisa toda. Eu acho que o meio ambiente deve ser preservado, mas deve ser preservado da maneira correta. Com empresas vendendo áreas ali ou mantendo áreas de acordo com o interesse delas. O que você não pode é proibir as pessoas de explorar as áreas por conta de uma destruição do meio ambiente suposta. Se você acha que o meio ambiente tem valor, você vai lá e banca para manter ele preservado. Isso que deveria ser o correto. Enfim, inteligência artificial, concordo que é importante também. Esse negócio de ter medo de tecnologia, meu amigo, só te joga para trás. Não adianta, não. Inteligência artificial está aqui e é daqui para frente. Não vai retroceder, não. Vai ser cada vez mais rápido o ritmo da inovação disso daqui. Enfim, não falou nada de absurdo aqui, mas certamente nessa questão do meio ambiente, você vai encontrar uma visão diferente entre o que ele pensa de proteção do meio ambiente e o que eu penso de proteção do meio ambiente. Enfim, é isso daí, rapaz. O Klaus Schwab está aqui no Brasil, hein? Olha que merda! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.